Já passou então? Não dá tempo. Não dá, mas tenta dizer que você já passou muito tempo. Vai dar tempo? Ah, não tem nada mais fácil. A gente tentou conversar com os barroares. Vá se novas jogadas? Não dá tempo? Não dá tempo? Não dá tempo. Vai, tá? Falei. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.